Estamos com a Berta Soares, estiveram então reunidos com a direção do Clube Desportivo das Aves. Qual foi o objetivo da visita ao Desportivo das Aves e o que debateram na reunião? O objetivo primordial é perceber as necessidades do clube e a ponto é que a autarquia e a Junta de Freguesia podem auxiliar nessas mesmas necessidades. O Desportivo das Aves é um clube de renome, é um clube em que a Vila das Aves tem bastante importância tanto para a Vila das Aves como para o Conselho e todos sabemos que a formação dos jovens no que toca ao desporto é bastante importante para a formação deles e o Clube Desportivo das Aves tem realmente muita formação em diversas áreas, voleibol, futsal, no futebol, futsal feminino. Relativamente à reunião, posso dizer que uma das grandes partes mais negativas foi o facto de se queixarem de falta de... têm instalações muito boas, mas as que têm não chegam. Pronto, o Clube Desportivo das Aves é um clube que recentemente ultrapassou uma grande crise, desceram ao último patamar do campeonato, agora já conseguiram subir uma divisão, no entanto continuam a atravessar alguns problemas a nível também financeiro. Em que é que a seu ver a Junta de Freguesia pode ajudar e apoiar o Clube? Uma das competências da Junta de Freguesia é de facto no que toca à formação, divulgar, divulgar junto até das próprias escolas que existem estas possibilidades e também a nível dos transportes. Existem certamente muitos jovens que gostariam de estar a frequentar certas modalidades e não o fazem, às vezes por não terem transporte. E eu como candidata à Assembleia de Freguesia de Vila das Aves, sendo eleita de facto, farei força para que todos esses jovens tenham a formação que pretendem e tenham direito a esses mesmos transportes. Obrigada. Ana Isabel Silva, esteve hoje a visitar aqui o Clube Esportivo das Aves. Como pode, enquanto Presidente da Câmara ou Vereadora, contribuir para melhorar o funcionamento deste clube histórico? A autarquia deve ajudar o clube através de subsídios ou de outra forma? Sim, nós viemos reunir com o Clube Esportivo das Aves, como temos reunido com outras associações desportivas e realmente o Clube Esportivo das Aves tem uma grande importância não só para a Vila das Aves, mas para todo o Conselho e tem para além do futebol a formação em futsal e em voleibol tão importante. E uma das prioridades do Bloco de Esquerda na candidatura à Câmara é a formação, o direito ao desporto e o desporto para todos. E portanto, sendo a formação uma prioridade, temos que vir falar aqui com os clubes e obviamente apoiar os clubes que fazem esta formação tão importante. Um candidato nestas eleições afirmou que na altura das dificuldades o poder político não aparece, mas na hora das vitórias esse mesmo poder político está sempre nas fotos. É verdade, no seu entender, essa crítica é injusta? Eu acho que é muito fácil vir às conquistas e aos jogos e aparecer quando se ganha, mas eu acho que o que é realmente meritório é aquele trabalho constante que fazem os técnicos, que fazem a direção e que fazem os pais e que fazem todos os envolvidos neste desporto de formação. E aí é que é importante realmente apoiar, dando formação aos técnicos, dando formação a todos os que trabalham aqui para elevar este clube, dando formação aos pais para garantir que os jovens que cá vêm procurar a sua formação, primeiro que têm essa oportunidade e sim com apoios camarários para quem tiver mais dificuldade, porque todos os jovens devem ter direito à formação no desporto que quiserem. E depois também garantindo que todos têm a formação necessária para que consigam lidar com os jovens, porque não é só a formação técnica, toda a formação que deve ser necessária para lidar com os jovens e para garantir o desenvolvimento integral de qualquer jovem que aqui escolha fazer a sua formação. Relativamente à área do desporto no geral, qual o balanço que faz sobre o desporto no Conselho de São Tírcio e o seu desenvolvimento nos últimos anos? Eu acho que tem sido muito virado para o tal desporto de espetáculo, que quando há essas vitórias, quando há os jogos, aparecem muito. Mas este trabalho mais básico, básico e constante, que tem que vir a ser feito, às vezes é negligenciado e para nós o desporto é fundamental para o desenvolvimento integral, como disse, e tem que ser apoiado em todas as áreas, não só na formação desportiva em si, mas na formação integral de todos os técnicos e isso é algo que a Câmara pode e deve promover e portanto queremos ver o desporto como algo mais amplo, que não seja só apoiar quando acontece alguma vitória. Falou na formação e na importância de formar jovens. Um dos grandes problemas deste município é a falta de transportes públicos e os pais debatem-se com isso. Por exemplo, um jovem de Agolonga, se quiser vir jogar para o Aves, tem que ser os pais a trazê-lo. Acha que a autarquia poderia fornecer transporte àqueles mil dos mais carenciados, por exemplo? Sim, acho que as escolas e as autarquias podem identificar esses casos onde há maior carência e fornecer esses transportes, mas esses transportes também devem existir independentemente de uma função específica. Qualquer pessoa deve ter direito ao usufruto dos transportes públicos, mas claro, e isso a Berta falava muito bem, aí as juntas de freguesia devem fornecer estes transportes para que nenhum jovem se veja impedido de participar no desporto de formação, seja qual for a sua condição económica. Obrigada.